O que pode estragar tanta felicidade? Tudo que eu quero é parar de chorar e lutar pelo amor do Gustavo. Eu não quero te ver sofrer, Verônica. Alimentar esse sentimento de disputa não faz bem pra ninguém. Eu sinto que a cada dia o Gustavo se aproxima mais da Cecília. Eu não vou perder a chance de viver esse amor. Nesta sexta, 8h30 da noite, em ponto. Carinha de Anjo.